Uma flor selvagem vai conhecer o mais belo sentimento. Não há limite para a paixão. Televisa apresenta Uma terra onde vale a lei do mais forte. Solta ela, já disse! Uma mulher selvagem vai descobrir um novo sentimento. Se cuida, linda. Eu sou linda. Mas quando menos se espera, a vida toma outro rumo.